E outra história também em Osasco, me dá a imagem por favor, rapidinho, só pra gente mostrar, piscar aí a situação que continua lá em Osasco, nessa rua, onde uma adutora se rompeu, inundou toda a região. Tem vários pontos de buracos aí pra encontrar o problema e tentar sanar o problema que foi causado aí por esse rompimento. A gente vai trazendo mais informações e daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Fala Brasil. O Edu e a Mariana seguem com notícias do Brasil e do mundo.